Se prepara que o episódio de hoje só tem jogão. Premier League nona rodada, Chelsea é o adversário. Depois pegamos o Monaco na quarta rodada da fase de grupos e a vitória nos classifica já antecipados para as oitavas de final. Também teremos outro jogaço contra o Arsenal na décima rodada da Premier League. Amistosos da seleção vamos pular para depois talvez enfrentar o Leicester ou de repente focarmos no jogo contra o Liverpool. Isso porque o time dele está na segunda posição com 19 pontos e estamos à frente apenas um gol de saldo. Melhor temporada da vida, pelo menos no início o Pereba tem 17 gols em 16 jogos. E no último episódio chegou a 93 gols. Não, 93 de overall. E gols cara, ele já tem 232 na carreira. Então fala aí molequeada, Geração Gamer na parada já chega esmurrando o botão do like e que o Pereba está jogando e muito. E se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, confiram Geração Gamer 2 preparados para mais um vídeo insano. Então só vamos cara, começando aí de United, não. Manchester City versus Chelsea. Tem bola pela esquerda. Pereba pede um pouco mais recuada ali do ataque, fez a finta, faz mais uma, foi puxado, segue lá mano. Não, não, caramba, caramba mano. Não era para bater curta, mas volta ali, ele bate de longe. Eu achei que o juiz estava dando a lei da vantagem. Aí eu tentei dar outro corte, saca só. Só que aí eu já tinha apertado, ele pegou e deu o passe. Bola curtinha, agora sim. Pereba aparecendo, defesa atira e rasga de novo na segunda. Volta de novo para o City. Pereba já encosta. Aí o Ake, não mano, para que isso? Bota essa bola no chão cara. Vamos lá, de boa. Pereba, é agora mano, é agora. Para encarar para lá, para cá, já entortou, já passou, chegou linha de fundo, entortou de novo. Vai para fazer. Espalma o goleiro do Chelsea. Vamos, vamos. Chegou no Pereba, bate para o gol. Teve desvio, estoura no travessão, a sobra, passa por cima do Perebinha. O nosso terceiro gol de cabeça na carreira não acontece. Começamos o segundo tempo como, mano? Com o Hudson Odoi fazendo um a zero para o Chelsea. Recebeu a bola ali no vacilo. Nosso time ficou disperso, cara. Deixou ali ele sozinho. Jack Grealish teve um bolão para fazer um a zero. Ele só lamenta para fazer o empate. Aliás, o Chelsea está vencendo. Só que olha a bola, mano. Ele fez tudo certinho. O goleiro deu um tapa nela. Fim de jogo. O Chelsea um a zero. O Hudson Odoi marcou e foi eleito melhor em campo. Deleto aquele jogo. A gente caiu para a terceira posição na Premier League, mas está tudo embolado. Agora o foco é o quarto jogo da parte de grupos da Champions. E a vitória já nos classifica para as oitavas. Então vamos lá. Pereba também disputando, é claro, a artilharia da competição. Aí o Grealish já bate curtinha. O Ake está pedindo, o Pereba toca nele. Vai bater para o gol. Defendeu o goleiro do Mônaco. Eles abrem o placar. 14 minutos tem. Bola na rede. Vacilo. Vamos ver no lance. O cara dividiu ali pelo meio. Eram dois contra quatro. Os jogadores cinco do City. Mas, mano, o cara chutou livre. Bora ganhar o lance. Pereba brigou. Tocou ali. Vem chegando. Gabriel Jesus. Pereba na passagem. Tocou muito em cima. Mas ele bate para o gol e manda longe. Vamos lá, Perebinha. Com fé no pé para guardar essa capricha. Pereba preparou. Mandou para fora. Vai terminar a partida. 1x0 para o Mônaco. Dois tropeços nos dois primeiros jogos do vídeo. E, cara, o que parecia muito fácil agora está dramático. Porque estamos só três pontos do terceiro colocado, que é o Mônaco. E na artilharia da Liga dos Campeões, o Jack Grealish tem três gols. E o Pereba está lá em 15º com os dois. O mesmo número de gols que ele fez na última Champions. Só que agora a gente tem muito mais jogos pela frente. O Pereba está bem mesmo. É na Premier League. Disparadaço aí com 11 gols contra 6 do segundo colocado. Falando em Premier League, vamos pegar agora o Arsenal, que é o segundo colocado. É confronto diretaço. E se o Liverpool tropeçar, perder seu jogo, a gente volta a assumir a liderança com uma vitória para cima do Arsenal. Emirates do Stadium. Bola rolando contra os Gunners. Aí, Pereba. Vamos arriscar de longe. Solta a pancada. Leno. Em dois tempos. Cara, não deixaram bater direto. Então, também não deixo. Volta ela no Pereba. Passou na altura certa, porém na direção errada. E tem bola. Jackie Grealish é o nome dele. City 1x0. Vamos lá, cara. Vamos buscar. O Pereba ainda não fez o seu gol no episódio de hoje. Mas já já vai sair, eu tenho certeza. E o Saka saiu na cara do goleiro. Mandou longe. Perdeu a chance. Chance para o Arsenal. Não se liga na jogada. No levantamento. Foi de cabeça. E o Ederson toca nela. Agora temos contra-ataque. E é o último do primeiro tempo. Com certeza. Pereba dominando. Bota a velocidade ali. Tem marcação. Esconde essa bola. Esconde. Vamos lá, mano. Quem passa? Passa aí, irmão. Toma essa. Vai para correr. Devolve agora. De calcanha. Pereba invadindo a área para preparar o chute. Vai para lá. Vem para cá. Acha espaço. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Não está dando certo. E a gente ainda faz falta. E vamos tomar cartão amarelo. Cara, hoje não está sendo o nosso dia. Vem, Bernardo. Vem, Bernardo. Bota para correr. Adiantou que bola no Pereba. Vai fazer. Ele não faz. A gente perde o gol. Era de cavadinha essa bola. Dominando de novo. Limpou. Joguada. Bolão para o Bernardo. Passei. Vai, Bernardo. No chão, cara. Jack. Vai, Jack. 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 Jackão. Nossa, mano. Manda na frente, Jack. Está doido. Vai, vai, mano. Vai. Cruzamento. O Pereba está sozinho, mano. O Pereba está livre. O Pereba estava livre. E ninguém tocou. Só tocar. O Pereba matou na caixa. Distribuiu. Vamos ter a última bola. Vamos ter a última. Agora vai, agora vai. Nossa senhora. Não deu. E a gente vai ser expulso. Vai ser expulso, Pereba. É que o juizão acabou dando vantagem. Fim de papo. O Jack Greenlich fez o gol. A gente venceu. Mas o Pereba hoje está difícil. Assumimos a segunda posição. Agora dois gols de saldo atrás do Liverpool. E é justamente o adversário. Não. Temos o Leicester antes. Brasil 1x0 na Colômbia. E o jogo agora é contra a Polônia. Também 1x0. Perebinha de fora do jogo contra o Leicester City. Batemos eles por 1x0. E o Liverpool venceu também por 1x0. Seguimos a dois de saldo e a três pontos. Mas agora tem um confronto direto. Desencanto então, Pereba. Bola rolando. Vamos para cima do Liverpool. Vai passando o Pereba. Força ali. O Fabinho tenta. O Kaique dá a opção. Tome essa bola. Pode lançar. Vai, mano. Vai, mano. O De Bruyne. Que bola do De Bruyne. Perebinha estoura. Ela no travessão. E vamos, cara. Hoje parece que vai. Pereba protegeu do Fabinho. A gente está ganhando todas. Aí o Jack. Rolou. Vai, Pereba. Vai. Capricha. Capricha. Nossa, mano. Erramos feio, velho. Vai, mano. Vai. Vai. Senão acaba o primeiro tempo. Nossa, mano. Ah, ganhou. 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 Deu bom. Deu bom. Vai, De Bruyne. Vai, De Bruyne. Opa. Enfiada de bola. Agora vai. Agora vai. Não vai. Não vai. Não vai. Eu tinha que ter chutado de primeira. Eu tinha que ter mandado de prima. Vai, 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 time. Vai, time. Desce mais. Desce mais. Aí o De Bruyne. Pereba pediu na boa. Agora tem espaço para bater. Mas o goleiro Alisson espalmou. Defendeu. E o nosso gol não sai. Vai, mano. Bate aí. Demorou demais. Agora sim. Deu na boa. Pereba olhou. Bateu. De novo. E não é o Alisson. É o Perim. Só tocar. Vamos. Vamos não. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tô sozinho. Tô sozinho. Tô sozinho demais. Mas agora sim. Gol do Manchester City. Perevinha desencantando no episódio. Na tabela, né? A gente insistiu pra caramba aí com o Liverpool. E esse resultado a gente tá igualando eles em saldo de gol. Quem será que vai tá na frente? Eu acho que vai ser o nosso time pelo critério de confrontos diretos. Cara, o Perevinha correu demais nesse vídeo. Olha como ele tá morto. Bola lançada. O Fabinho quase que não chega. O Pereba mais chegou pra fazer um segundo. Gol do Manchester City. Desencanta. Desencanta, Perevinha. Olha o Camisa 2 dando condição, mano. Mas o Pereba correu no último gole. No último respiro. O Fabinho só não tomou porque ficou com medo de fazer a falta e ser expulso, já que era o último homem. E ele também tava bem cansado. Vai o Jones pra tentar diminuir o placar. O Ederson manda pra escanteio. Só que aí deu zebra, hein? Gabriel Jesus reclamando. Vamos ver o lance. O que o árbitro marcou foi pênalti do brasileiro. Gabriel não tá fazendo nada, velho. E ainda vai lá e marca um pênalti pra eles. Alexander Arnold na batida. Pode diminuir. Pode colocar o Liverpool. A frente no campeonato. Se tiver gols feitos a mais que o nosso time. Vai. Agora. Vai, Pereba. Gasta mais um pouquinho de energia. Ah, mano. Eu pedi essa bola. Ah, e a bola foi na medida pro Ferran Torres. Mas ele bateu embaixo do gol pra fora. E acredite se quiser. O Liverpool empata o jogo, mano. O Liverpool tava perdendo por 2x0. O Gabriel Jesus foi lá e fez um pênalti. A gente teve a chance de fazer o terceiro com o nosso companheiro ali. Mas ele não fez. E eles empatam o jogo. Tem 6 minutos de acréscimo. Aí o Pereba chegou frontal. Tocou. Gabriel. Faz, Gabriel Jesus. Faz, Gabriel Jesus. Assistência do Pereba. E o Gabriel se redime. A gente protegeu. Esperei o Fabinho. Fabinho preferiu voltar, mano. Pra defesa. Aí o Gabriel Jesus ficou completamente livre. Todo mundo tá morto em campo. É o jogo valendo a liderança. Aí todo mundo joga o máximo do máximo. Cara, eu não tô acreditando. Que jogo é esse, mano? Que jogo é esse? Sumerville fez o segundo gol. O segundo dele. O terceiro do Liverpool. 3x3. Aos 95 minutos e meio. Olha como ele surgiu completamente isolado ali. Livre de marcação pra empatar o jogo. E vai dar mais um ataque pra gente, hein, mano? Vai dar mais um ataque pra gente. Ferran Torres não perde. Ah, o Ferran Torres, pelo amor de Deus, véi. Ah, tá de sacanagem. Termina um jogaço. O melhor jogo da Premier League até agora. O Perebenha jogou e jogou muito, cara. Dois gols e uma assistência. Mas não adiantou, né? O Liverpool foi lá e empatou o jogo. E eles continuam na liderança. Pera, é bem a melhor em campo, pelo menos. E tá aí, cara. Não deu. Não dá pra lamentar. Décima segunda rodada. Tem muito campeonato pela frente. Mas o Liverpool segue três pontos à nossa frente. Tamo junto. E até a próxima.